Sejam eles a mais um vídeo online, mano. E sim, mano. Nem eu tô gritando, mano. Pra mim parece que deve ser uma brincadeira, cara. O cara da YoGames que trabalha pro YoGames, ele disse que vai chegar a 1.000 spins e 250k de holcões, mano. Mano, eu tenho até vontade de rir, cara. Pelo amor, mano. Eu acho que não chega nem 200k de holcões e 1.700 spins, cara. Não, 700 spins é capaz de chegar. Mas agora, 1.000 spins, 250k de holcões aí já é demais, né, mano. Só se ativar o Ultra Boost, mano. Do nada assim, chegar assim, nossa, mano. Tá aqui, ó. Última hora. Vamos tacar 100 mil aqui, like, mano, pra YoGames. Aí é outra coisa, né, mano. Agora, 4 dias. Volta 4 dias. Chega, pegar 250 lá. 250k de... Seria... Não, é. Tem que pegar 100... É. Tem que pegar 125k de likes, mano. Não dei nem metade, cara. Direito. Temos agora, mano. Agora, agora mesmo que eu tô dizendo. Temos 68k de likes, mano. Se pegar 200k de holcões já é muito. Quer ver, ó. Aí no vídeo do YoGames tem 61k de likes também. Ou seja, 250k de likes, 250k de holcões e 1.000 spins vai ser quase impossível, mano. Eu duvido, mano. O que vocês acham aí, cara? Vocês confiam no cara, mano? Eu confio nele, mano. Eu não confio jamais, cara. Vocês acham mesmo que vai pegar isso daí, cara? Comenta aí, mano. Comenta aí quanto que vocês acham que vai pegar, mano. Se vocês acham que vai pegar 1.000 spins ou 250k de holcões? Ai, ai, mano. Sonho é bom, mas às vezes é demais. É, isso daí já é demais, cara. Só no sonho dele, cara, que pega tudo isso daí. Vai, né, mano? Vai que o sonho vira realidade, né? Torcer, né, mano? Vai, né? 250k de holcões é bom demais, né, mano? Se pegar. Então vamos lá, mano. Vamos deixar o likezinho pra realguinhos. Tanto vídeo quanto no post deles. Então é isso, mano. Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Que deixe o like no canal. E é isso, mano. Falou, valeu e fui!